O Salmo 91 Enquanto eu estiver aqui orando, creia que Deus estará agindo, afastando todo o mal da sua vida, te protegendo, te guardando, te blindando e te deixando invisível na presença dos seus inimigos. E o Senhor trará vitória pra você, pra sua casa e pra sua família. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu o responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. E se você ficou aqui até o final, toma posse dessa bênção. Esse vídeo não chegou em você por acaso. Me segue, acompanha meu trabalho, deixa seu like e comenta aqui. Eu sou abençoado. Beijo.